Top mais Pemba, o blog das novidades Hey, hey, essa minha oda é fogo Não tenho bola, mas tô no jogo Não é bebida, mas me põe grosso Ela me corta pelo avesso Hey, essa minha oda é fogo Não comprei nada, mas me deu troco Não vale a pena se fico roco Já perdi tudo, não tenho foco Ela não sai da minha cabeça Facilmente um gajo se estresse Quero pensar nela sem presa Trazada, mas não tem conversa É meu anjo, quer rubi Brilha tipo quer rubi E se for man, quer rubi Moça, não me faz assim Ela chegou a mim atrás Sentou no banco de trás Quis olhar o tanto faz Olha só o que ela me faz Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca Ei, oh não A vibe é longa, baby, não me conta Se eu te chupo, fica tonta Você é boa, garota Analisa tudo antes da hora Pensou que vinha mesmo com amiga, né? Desculpa, baby, se eu te enganei Faço de tudo pra esquecer o que eu falei Você aprendeu bem tudo o que eu te ensinei Então, em cada bairro te comentam Unicamente comentam Virei logo seu valentão Ganhei sozinho teu coração Ela chegou a mim atrás Sentou no banco de trás Quis olhar o tanto faz Olha só o que ela me faz Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca Viva, viva, viva Agora você é minha diva Te levo junto no meu biva Essa menina, mina que viva Baby, não tem como não pensar em ti Baby, não tem como não falar de ti Esse meu amor nunca vai ter fim A tipo Adão e Eva, você parte de mim É nossa mente, então vamos casar Vamos ter filhos e uma casa Todo esse mundo vamos viajar E os invejosos só vão transpirando Ela chegou a mim atrás Sentou no banco de trás Quis olhar o tanto faz Olha só o que ela me faz Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca Em vez de falar, beija a boca Quero deixar você louco Vamos acordar lá no bode Não fala nada, então beija minha boca